A segunda temporada de Bridgerton veio aí cheia de easter eggs que pode ser que você nem tenha notado. Mas como eu sou tão fofoqueira quanto a Lady Whistledown, eu tô aqui pra contar todos eles pra você e aposto que você deve ter deixado passar vários. Eu quero saber no final do vídeo quantos você nem tinha notado, hein? Ah, e alerta de spoiler! Se você ainda não assistiu a segunda temporada ou talvez nem a primeira, esse vídeo pode te dar mais informações do que você queira saber e eu não me responsabilizo a partir de agora, hein? Olá, pessoa bonita que tá aqui no meu canal! Tudo bem com você? Eu que sou mega cadelinha dos Bridgerton, fiquei sabendo que tinha seguidor meu que também era e aí eu pensei, por que não falar sobre os easter eggs dessa temporada que tá, ó, apinhada? Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, deixa um like e já sugere aí o que você quer ver no próximo vídeo, hein? Se você já é inscrito aqui no meu canal, seja muito bem-vindo de volta. É muito bom ter você aqui comigo. Daqui pra frente é só easter egg e, ó, bora nessa! Eu logo começo te contando que talvez você nem tenha percebido, mas a gente vê uma ligeira referência à autora Julia Kim, que escreveu os livros em que a série é inspirada. É na hora em que aparece aquela listinha de potenciais noivas no caderninho do Anthony. Então, entre os nomes que ele escreve no caderno estão duas pessoas específicas, a Lady Julia, que é descrita como uma moça romântica. E logo abaixo dela a gente tem a Miss Queen, que é descrita como uma escritora excepcional. Eu só achei um afronte ele riscar a mulher que criou ele nesse universo, né? Outra coisa que talvez você tenha deixado passar batido foi que a abertura mudou da primeira pra segunda temporada. A abertura da segunda temporada agora, é claro, tem mais foco no Anthony e mostra texto sobre ele, o relógio que ele carrega que era do pai dele e algumas coisas que remetem ao Paul Mall, aquele jogo do episódio 3. Ah, e na abertura também tem um momento em que a gente consegue ver uma carruagem sendo puxada por cavalos. No livro O Visconde Que Me Amava, a Kate é esmagada por uma carruagem, gente, no final da trama. E é exatamente nesse momento que o Anthony vira a chavinha na cabeça dele e percebe o quanto ele gosta da Kate. Na série, como você bem sabe ou não, essa passagem foi substituída pela Kate caindo do cavalo e ficando inconsciente. Esse detalhe de agora só a gente muito truqueira percebeu. Que as abelhas estão presentes em Bridgerton desde a primeira temporada, todo mundo sabe. Elas têm uma simbologia gigante em torno da série, mas elas estão mais que presentes na segunda temporada, quer ver? No episódio em que eles vão assistir a corrida de cavalos, o Anthony diz que aposta em um cavalo chamado Nectar. Porque, segundo o Anthony, o cavalo é o melhor que tem, é o mais bem criado, o altamente treinado e é o mais bem favorecido. Aí a Kate vai lá e insinua que ele na realidade nem pensou, que ele só está escolhendo o mesmo cavalo que todo mundo. Como você bem sabe ou não, o Nectar é uma solução açucarada que é produzida pelos vegetais e serve de estímulo aos animais polinizadores ou dispersores de sementes e esporos. É a partir do Nectar que as abelhas fazem o mel. Então, como os Bridgerton e as abelhas estão fortemente conectados, não é surpresa que o Anthony tenha sido atraído por um cavalo com esse nome. Até porque é a partir desse episódio do Nectar que o Anthony e a Kate começam a se estranhar mais e mais, o babado pega fogo. Além disso, outra coisa legal de se falar é que o Nectar está associado com a ideia de imortalidade. Na Grécia Antiga, o Nectar era a bebida dos deuses do Olimpo e, segundo a lenda, eternizava a vida. O que faz de novo sentido, já que nos livros o Anthony tem certeza de que vai morrer jovem, assim como o pai. Inclusive, outro fato sobre isso é que a obsessão do Anthony de sempre ficar verificando o relógio está ligado ao medo dele de morrer. Isso no livro tem muito mais ênfase do que na série, mas ainda assim a gente consegue perceber a presença do relógio ali sempre junto com ele. Ainda sobre esse episódio da Corrida de Cavalos, eu juro, é o último que eu falo. Tem uma referência a um filme que eu amo chamado My Fair Lady dos anos 60, que foi estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Audrey Hepburn. A maneira como a Kate se exalta vendo os cavalos passarem, rompe com aquele padrãozinho esperado dela, que é controlado, uma dama da sociedade, né? Isso é claramente uma homenagem à personagem que era a vendedora de flores, a Elisa Doolittle, que em dado momento do filme My Fair Lady tem um comportamento muito peculiar e maravilhoso que você está vendo aí. Agora, voltando no assunto sobre a morte do Edmund, no episódio em que a gente vê o flashback da forma como ele morreu, você pode não ter notado, mas ele estava colhendo flores para levar para Violet. Essas flores eram jacintos. Nos livros, a gente sabe que os jacintos são as flores favoritas da Violet. E é nesse momento em que ele é picado pela abelha e tudo acontece. Só que a Violet estava grávida na época e quando ela deu à luz a bebê, ela batizou de Hyacinth, que significa jacintos em inglês. Violet quis dar esse nome à filha mais nova, já que jacintos foram as últimas coisas que o Edmund planejou dar de presente para ela. Falando em flores, lá na primeira temporada, a nossa querida Violet diz para o Anthony em determinado episódio que as tulipas simbolizam a paixão. Ela fala isso enquanto está bordando uma peça do enxoval da Daphne. E eis que, depois do acidente, o Anthony vai até a Kate e leva um buquê de tulipas. Tudo faz sentido, né? Você lembra quando a Lady Whistledown nos apresentou Edwina e Kate Charman? Ela fez um comentário sobre como alguém teria que domar a Kate. Provavelmente isso foi uma menção bem sutil à megera domada de William Shakespeare, que fala justamente sobre duas irmãs. Na peça, a Katerina é a irmã mais velha e é conhecida como Kate também. Ela é um obstáculo para os pretendentes da irmã mais nova, a Bianca. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência, né? E eu não sei se você notou, mas o padrão de figurinos da Kate vai evoluindo ao longo da temporada, né? No início da temporada, a aparência dela reflete aquele caráter que a gente conhece dela logo de começo, intransigente e fechado. Então, ela usa roupas mais fechadas, os vestidos são bem mais estruturados, são feitos de materiais pesados e o cabelo dela também está sempre preso. Depois, a trama vai se desenrolando e os looks da Kate também. O visual da Kate vai ficando mais leve e solto, porque querendo ou não, ela vai se abrindo muito mais na série. Se a gente for comparar as irmãs, a gente percebe que as roupas da Edwina são desde o começo bem suaves, claras, já que ela é uma menina super fofa, super gentil, que está procurando um amor, né? A figurinista da série, a Sophie Canale, disse que nada é por acaso e ainda comentou que se inspirou na Índia para algumas roupas das charmas, desde cores e estampas até o design das joias. Falando em Índia, tem um episódio que os dedinhos do Anthony e da Kate passam ali perto um do outro, gerando na gente aquele ciricutico que eu vou até repetir a cena aqui pra vocês. Gente, olha o Anthony, socorro. Essa cena lembra bastante uma cena da primeira temporada, com aquele clima entre a Daphne e o Simon. Mas mal sabe você que isso também é uma referência muito legal a um ritual de casamento do sul da Índia. Esse ritual de casamento é mega importante. Ele se chama Saptapad, envolve sete rodadas em torno de uma espécie de fogueira sagrada. Cada rodada significa pra eles os sete votos que o casal fará um ao outro. O babado é que durante esse ritual, o noivo conduz a noiva, segurando o dedo mindinho dela, dando voltas em torno da fogueira. Ou seja, isso era um indício de que a Kate e o Anthony estavam destinados a se casar desde o início. E por falar ainda nos dedinhos do casal da temporada, ainda tem mais uma coisa legal de falar. No último episódio, todos os personagens da série se encontram num baile. O clima entre o Anthony e a Kate tá daquele jeito estranho com eles tentando se manter afastados. Porém, o Anthony caminha até a Kate e pergunta se ela tá bem, se ela tá recuperada o suficiente pra ir pra um baile depois de tudo que passou. Ele brincando levanta três dedos pra ela e pergunta quantos dedos ela vê. Quando a Kate responde três, o Anthony vira a mão e acrescenta mais um dedo. Acredite, isso não era apenas um momento engraçadinho da temporada, mas era também uma referência ao futuro do relacionamento deles. O Anthony e a Kate se casam e acabam tendo quatro filhos nos livros. E a propósito, o mais velho é batizado como Edmund, em homenagem ao pai do Anthony. Você notou que Bridgerton tem referências a Orgulho e Preconceito? Lá na primeira temporada, a gente vê uma referência com o Simon, né? E agora, nessa segunda temporada, temos mais referências. Depois de um momento desastroso ali no lago com a Kate, o Anthony tropeça no cachorro dela, cai no lago, um caos. Isso é uma referência ao Orgulho e Preconceito, mais Orgulho e Preconceito a série. Para além dessa cena, o Anthony ainda tem mais um momentinho, o Mr. Darcy, que é quando ele sai na chuva para pedir a Kate em casamento e, finalmente, expressar os sentimentos por ela. Essa cena lembra muito quando o Mr. Darcy diz para Elizabeth seus verdadeiros sentimentos, enquanto chove no filme Orgulho e Preconceito, de 2005. Gente, essa cena é icônica. Eu amo Orgulho e Preconceito, eu amo Jane Austen, assim. Eu amei ver isso na série. E nada disso é à toa, já que o próprio showrunner da série é Jimmy Choo, que tem muitas inspirações vindas de Orgulho e Preconceito, porque, segundo ele, o livro tem padrão ouro para romances de época. E ele está mais do que certo. Viva Jane Austen! Eu não sei se você lembra, mas na primeira temporada, o Anthony usava costeletas. As costeletas foram tiradas nessa segunda temporada, sabe para quê? Para sinalizar como ele mudou da primeira temporada para cá e como ele anda tendo uma visão muito mais madura do seu papel como visconde e com todas as suas responsabilidades, incluindo a busca por uma esposa. E uma outra coisa interessante é que no flashback que a gente viu da morte do Edmund, ele usava costeletas. Ou seja, o Anthony deixar de usar elas na segunda temporada mostra como ele também está se desprendendo dos medos que aquele episódio da morte do pai deixou nele, né? Outra coisa legal de falar sobre vestimentas e looks é que a gente começa a temporada sabendo que vai ser a apresentação da Eloise para a sociedade, coisa que ela não quer. E como a gente sabe que a Eloise é ponto fora da curva, ela expressa isso também através das vestimentas. Apesar daquele padrão de frufrus e paleta dos Bridgerton, ela consegue quebrar tudo isso usando look xadrez, look listrado, jaquetas. E esse detalhe que eu vou falar agora é o último do vídeo e eu amo. Na segunda temporada, a gente vê que a Eloise está dormindo no quarto antigo da Daphne. A Eloise mudou um pouco a cara do quarto porque ela acabou deixando ele repleto de livros, né? E além disso, a gente pode ver um retrato da Mary Wollstonecraft. Eu juro que já vai fazer sentido pra você. Ali no inicinho da segunda temporada, a Eloise fala sobre a Mary Wollstonecraft e como ela está lendo essa autora desde que a Lady Whistledown ficou em silêncio. Mary foi uma escritora e filósofa ativista dos direitos das mulheres e ela é frequentemente vista como uma das filósofas fundadoras dos movimentos feministas. Faz total sentido com a narrativa da Eloise, né? Eu amo, é minha personagem favorita. E pra você, quem é? Agora que a gente chegou no final do vídeo, eu quero saber quantos desses easter eggs você tinha anotado e qual você achou que faltou colocar aqui no vídeo, hein? Bota aí nos comentários. Se você chegou até aqui sem deixar o like, poxa vida, deixa aí, né? E ó, lembra de garantir a sua inscrição aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações quando eu posto vídeo novo, beleza? Por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.